Polícia É tudo aberração Um bando de dragões grandões Estes homens não se cansam do poder Vossas vidas nessas mãos que vai acontecer As crianças pelas ruas aclamar Oh justiça não demore pra chegar Polícia, malícia não Polícia, malícia Polícia, malícia não Polícia, polícia Violência não, não, não Injustiça não, não, não É tudo aberração São, 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 os bandos de dragões grandões Estes homens não se cansam do poder Vossas vidas nessas mãos que vai acontecer As crianças pelas ruas aclamar Oh justiça não demore pra chegar Polícia, malícia não Polícia, polícia Polícia, malícia não, não Polícia, malícia Polícia, malícia não Polícia, malícia Pra ficar legal, vem cantar com a gente assim Pra ficar legal, vem cantar com a gente assim